Essa é uma aula do canal LCM Aquino. Inscreva-se! Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao curso de pré-cálculo. Nesta videoaula nós vamos estudar operações básicas com números racionais. Mas antes, alguns recados. Você já está inscrito no canal? Se está, ótimo. Já faz parte aqui da nossa comunidade. Se não está, inscreve-se. Você vai usar as videoaulas desse canal aqui durante todo o seu curso de graduação. E às vezes até depois que você terminar a sua graduação, para estudar para pós-graduação ou para concurso. Não esquece também que você pode ajudar quem lhe ajuda. Acesse www.lcmaquino.org.ajude. Vamos então agora para a videoaula. Vejamos aqui nesta aula operações básicas com números racionais. Nós vamos falar sobre adição de frações. Nós vamos começar com frações que tenham o mesmo denominador. Então temos aqui dois números racionais, A sobre C e B sobre C. E perceba que o denominador desses dois números é o mesmo, no caso aqui C. Como é que você faz para somar esses números? Bom, você conserva o denominador, no caso aqui é C, e você soma os numeradores. Então é só isso que você precisa fazer para somar duas frações que tenham o mesmo denominador. Vamos ver um exemplo numérico para ficar um pouco mais claro isso aqui. Vejamos aqui esse exemplo. Então nós temos 1 quinto mais 3 quintos. Já que o denominador é o mesmo, que é 5, eu conservo o denominador e aí eu somo os numeradores. No caso é 1 e 3. Então vai ficar 1 mais 3 e aí vai dar 4 quintos. Então o resultado de 1 quinto mais 3 quintos é 4 quintos. Bom, mas o que significa isso aqui? Vamos pegar a ideia. Então vamos desenhar aqui, digamos, que eu tenha uma barra de chocolate. E vamos tentar dividir essa barra de chocolate em cinco partes iguais. Então finge que ficou bonitinho dividido em cinco partes iguais. O que é 1 quinto? É você pegar uma parte dessa, dessa é 5. Bom, agora vamos tentar de novo desenhar essa barra de chocolate. E vamos tentar de novo dividir aqui em cinco partes iguais. Finge que está bem dividido, certo? Eu estou fazendo aqui a mão livre. Bom, então vamos lá. Vamos pegar três partezinhas. Então isso seria os 3 quintos. Então eu peguei três partes de cinco. Agora o que é você somar essas duas coisas? É você ver quantas partes você tem ao todo. Então vamos lá. Digamos que eu tenha a barra de chocolate aqui. Vou dividir em cinco partes iguais. E agora se eu peguei uma parte e depois peguei três partes, então ao todo eu peguei quatro partes. Então isso aqui é a ideia por trás de você fazer essa soma. Se eu tenho 1 quinto, vou somar com 3 quintos. O resultado que eu tenho é 4 quintos. Então essa que é a ideia por trás dessa operação que a gente fez aqui. Beleza? Vejamos agora como é que você faz para somar duas frações com o denominador sendo diferente. Bom, então vamos lá. Nós temos esse número racional aqui, A sobre C. Então veja que o número C é o denominador. E esse outro aqui que é B sobre D. O número D é o denominador. Esse C e D são diferentes. Como é que você faz para somar? Bom, você pode fazer o seguinte, olha só. Você multiplica os denominadores. Então está aqui, eu multipliquei esses dois denominadores. E depois, aqui no numerador, você vai fazer esse produto aqui cruzado. Você vai multiplicar A com D, certo? E vai multiplicar C com B, certo? E aí você vai ter essa operação toda aqui, beleza? Vamos ver um exemplo numérico disso aqui para entender por que isso aqui funciona, beleza? Vejamos então aqui esse exemplo. Como é que a gente faz? Nós temos aqui duas frações com um denominador diferente. Você faz o seguinte, multiplica os denominadores. No caso aqui dá 24, 6 vezes 4. E depois você faz esses produtos cruzados aqui. Nós vamos fazer 3 vezes 6, o que vai dar 18. Nós vamos fazer 5 vezes 4, o que vai dar 20. E aí isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 38 dividido por 24. Como nós temos dois números pares aqui, dá para simplificar, né? Dividir por 2 e por 2. E vai ficar o seguinte, aqui em cima vai dar 19. E aqui embaixo vai dar quanto? Vai dar 12. Então o resultado dessa soma, que é 3 quartos mais 5 sextos, é 19 dozeavos, tá? Agora, por que a gente faz isso aqui, né? A gente faz essa multiplicação. Bom, no final das contas, a ideia é que você quer pegar essas duas frações e colocá-las no mesmo denominador, para daí você poder resolver. E então você tem que achar uma fração que seja equivalente a essas, né? A cada uma dessas, mas que tenham denominadores iguais. Então, por exemplo, olha só. Se eu tenho 3 quartos, né? Veja que se eu multiplicar por 6 o denominador e multiplicar por 6 o numerador, eu não altero a fração, né? E se eu tenho agora 5 sextos e multiplicar por 4 o denominador e multiplicar por 4 o numerador, eu também não altero a fração. E aí veja o que aconteceu, olha só. Aqui em cima vai dar o quê? 18. E aqui embaixo? Vai dar 24. O que vai dar aqui em cima agora? Vai dar 20. E o que vai dar aqui embaixo? 24. Então, veja que eu peguei 18 vinte e quatro avos, é uma fração que é equivalente à fração 3 quartos, tá? E 20 vinte e quatro avos é uma fração que é equivalente a 5 sextos. Ou seja, somar 3 quartos com 5 sextos é a mesma coisa que somar 18 vinte e quatro avos com 20 vinte e quatro avos. E aí, você já sabe a regra para você somar frações que têm o mesmo denominador. É você conservar o denominador, vinte e quatro, e somar os numeradores. Então, 18 mais 20. Veja que aqui dá justamente o que você já tinha antes, usando aquela regra, né? No caso, vai dar 38 sobre 24 avos, né? E você simplifica e vai dar lá 19, 12 avos, tá? Então, essa regra aqui de sair multiplicando denominadores, depois fazendo pronto cruzado, é, na verdade, só uma maneira prática de você já ter pensado nisso, né? De você multiplicou a primeira fração por um certo número, numerador e denominador, a segunda fração por um outro número, numerador e denominador, de tal modo que, no final, as duas frações que você vai obter tenham o mesmo denominador, beleza? Então, essa aqui é a ideia por trás dessa operação. Nós veremos a seguir uma outra maneira de somar frações que tenham denominadores diferentes, mas antes nós vamos aqui falar sobre o mínimo múltiplo comum, que a gente vai precisar no que a gente vai falar daqui a pouco. Então, o que é o mínimo múltiplo comum? Digamos que você tenha dois números inteiros, A e B, não nulos. Vai existir um número inteiro positivo, o C, que ele é o mínimo múltiplo comum entre A e B. Como assim? Vamos ver aqui um exemplo. Vejamos aqui, então, um exemplo de mínimo múltiplo comum. Então, vamos lá. Digamos que eu tenha aqui o 12 e eu quero pegar quais são os múltiplos de 12 que sejam não nulos e positivos. Vamos lá. O primeiro múltiplo seria 12 vezes 1, que é 12. Depois, 12 vezes 2, que é 24. Depois, 12 vezes 3, que é 36. E assim vai. Depois, 12 vezes 4, 48. E assim a gente continua. Digamos agora que eu pegue os múltiplos de 8, os não nulos e os positivos. Então, vai ficar 8 vezes 1, que dá 8. 8 vezes 2, que é 16. 8 vezes 3, que é 24. 8 vezes 4, que é 32. E assim vai, tá? Veja aqui. Vai ter um múltiplo, um menor múltiplo, que é comum ao 12 e ao 8 ao mesmo tempo. No caso aqui, o menor número inteiro positivo, que é comum, como múltiplo de 12 e de 8 ao mesmo tempo, é o 24. Então, nós vamos dizer que o MMC de 12 e 8 é 24, tá? Uma maneira é você fazer isso, né? Você lista os números que são múltiplos de 12, os múltiplos que são de 8 também. E aí você pega o menor deles, que esteja em comum. Outra maneira de você fazer isso aqui, ó, é um jeitinho que você faz o seguinte. Você pega, bota, escreve os dois números, né? 12,8 aqui, faz esse tracinho aqui na vertical. E aí você faz o seguinte, ó. Vamos começar dividindo esses números por números primos. E nós vamos começar, então, pelo primeiro número primo que a gente tem, que é o 2, tá? E dá pra dividir por 2, que aqui é pá e pá. Então, 12 por 2 vai dar 6. E 8 por 2 vai dar 4. Bom, ainda dá pra dividir por 2. Então, nós vamos ficar 6 por 2 vai dar 3. E 4 por 2 vai dar 2. Bom, agora aqui dá pra dividir por 2 ainda. 3 não dá pra dividir por 2. Então, eu repito, né? O 2 dá pra dividir por 2, que dá 1. Bom, então, eu tenho 3 em 1. Agora não dá mais pra dividir por 2. O que eu vou dividir? Vou dividir por 3, tá? Que é o próximo número primo aqui. Então, nós vamos ter 3 por 3 vai dar 1. 1 eu vou repetir, né? Porque não dá pra dividir por 3. E aí, quando eu chego nessa parte, eu acabei o nosso cálculo aqui, certo? Nessa maneira prática. Então, veja. Agora o que você faz? Você multiplica isso aqui tudo. E o resultado disso vai dar um MMC. Quer ver, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, né? Quanto é que dá isso? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 3, 24, tá? Então, essa aqui é uma maneira prática de você achar o MMC entre dois números, beleza? Bom, vejamos, então, como aplicar isso aqui na soma de frações. Vejamos aqui agora, né? Então, outra maneira de você fazer a soma de duas frações, tá? Com denominadores diferentes. Então, temos aqui A sobre C e B sobre D. Esse C e esse D são diferentes, tá? E pra você somar essas duas frações, você pode fazer essa conta aqui, ó. Vai ficar no denominador, né? M, que é o MMC entre C e D. E aqui em cima você faz o seguinte, ó. Você pega o denominador, que no caso aqui é M, né? Que é o MMC e divide por esse C, tá? Então, divide por C e multiplica o resultado por A. Depois, aí você colocou aqui, ó. Pode reparar que é isso. Segunda parte, você pega agora esse denominador, que é o MMC, divide por D, né? Que é esse daqui e o resultado você multiplica por B, tá? Então, se você reparar, é o que a gente fez aqui. Vamos ver isso aqui como exemplo numérico e depois tentar entender por que isso aqui funciona. Vejamos, então, aqui esse exemplo. Se você reparar, ele repete um exemplo que a gente já tinha feito na aula. Só que agora a gente vai fazer esse exemplo usando o MMC aqui entre 4 e 6. Então, vamos lá, ó. Digamos que eu tenha 4 e 6, né? Nós vimos como é a forma prática de calcular o MMC. Você divide aqui pelo primeiro número primo que nós temos, é o 2, né? Dá pra dividir porque são dois números pares, né? Então, 4 por 2 vai dar 2 e 6 por 2 vai dar 3. Bom, aqui de novo por 2, vai dar 1 e 3. Bom, eu repito, né? O que não dá pra dividir por 2, eu repito. E o que depois eu divido por 2, eu divido. E agora, 1 e 3 eu divido por 3. Nós vamos ter que ter o próximo número primo aqui. 3 não dá pra dividir por 3, eu repito. 3 por 3 vai dar 1. E aí, quando chega nesse ponto, que é 1, eu paro. O resultado, então, vai ser 2 vezes 2 vezes 3. O que dá? 4 vezes 3, 12. Então, o MMC entre 6 e 4 é 12. Aí, como é que é aquela regra lá, né? Então, vamos botar aqui, ó. 12. Aí, eu faço 12 dividido por 4, né? No caso, vai dar 3, né? E multiplico esse resultado pelo que está aqui. No caso, é 3 também. Então, 12 por 4 vai dar 3. 3 vezes 3. Vou repetir aqui, ó. Então, um 3 desse foi porque eu dividi 12 por 4. E o outro 3 é porque estava aqui no numerador. Depois, eu vou fazer o quê? 12 por 6, né? Dividido. Vai dar 2. Vou botar aqui, ó. 2. E o resultado, eu vou multiplicar pelo 5. Então, vai aparecer aqui, ó. Vezes 5, tá? Quando você depois vai fazendo na prática, né? Você não precisa ficar fazendo essas setas aqui toda hora. Aqui é só porque a gente está ainda treinando nas primeiras partes, tá? Então, depois você vai fazer direto. Bom, então, vamos lá. Vem qual é a conta, então. 3 vezes 3, 9. E 5 vezes 2, 10, né? Sobre 12. O resultado, então, deu 19 dozeavos. Se você voltar na videoaula, você vai ver que é justamente o mesmo resultado que a gente tinha feito antes, né? Só que antes, naquele mandeiro que a gente tinha feito, você tinha que fazer uma simplificação depois que você faz a primeira soma, né? Aqui já não precisou. Então, quando você faz o MMC, você tem essa vantagem. O resultado que você já obtém, já não precisa fazer simplificação no final, beleza? Então, é só outra maneira de você fazer. Agora, por que dá certo toda essa ginástica? De novo, a ideia é igualzinha à ideia que a gente tinha antes. Você vai multiplicar isso aqui, ó, essa fração, por um número no numerador e no denominador de tal maneira que não altera a fração. No caso, digamos que eu multiplique, por exemplo, por 3. Então, vai dar 3 vezes 4 aqui, que é 12, e 3 vezes 3, que é 9, né? E esse aqui agora, digamos que eu vou multiplicar também por um número no numerador e no denominador e não vou alterar. Que número eu posso multiplicar? Posso multiplicar por 2 e por 2, né? E aí, veja, por que eu escolhi 2 aqui e escolhi 3 aqui? Porque aqui o resultado fica 12, que é o menor múltiplo que tem entre 4 e 6, e aqui o resultado também fica 12, que é o menor múltiplo que tem entre 4 e 6. Se você reparar o que aparece aqui em cima, com o que aparece ali naquela operação, veja que apareceu 3 vezes 3, está aqui, 3 vezes 3. E apareceu 2 vezes 5. Aqui eu botei 5 vezes 12, mas enfim, é produto computativo, né? Mas vocês entenderam, né? Apareceu lá também. E tinha 12 no denominador. Então, no fundo, de novo, essa estratégia é igualzinha àquela que a gente tinha feito antes quando a gente estava multiplicando daquela outra maneira. Ou melhor, quando a gente estava somando daquela outra maneira duas frações de denominadores diferentes, tá? Você quer multiplicar por algum número, o numerador e o denominador, de cada fração, de tal maneira que as frações equivalentes que você obtenha tenham o mesmo denominador. Então, essa que é jogada por trás de toda essa conta aqui. Claro que depois, na prática, você vai acabar fazendo isso aqui no automático, não vai nem pensar muito direito nisso. Mas o que você tem que entender é que basicamente é isso que você está fazendo, transformando essas frações em frações equivalentes que tenham o mesmo denominador. E aí, usando a régua que você já sabe de como somar frações de mesmo denominador. Beleza? Vejamos agora como é que você faz para calcular a subtração de frações. Então, eu tenho dois números racionais com o mesmo denominador. O que você vai fazer é algo parecido com o que você fez para soma. É algo parecido para a subtração também. Você conserva o denominador e você subtrai os numeradores. É simplesmente assim. Vejamos, então, um exemplo. Vejamos, então, aqui esse exemplo. Temos, então, a subtração de duas frações com o mesmo denominador. Como é que é a regra? Você conserva o denominador, 5, e subtrai os numeradores. Então, vai ser 1 menos 3. O resultado, então, no final, vai dar menos 2 quintos. Veja que você faz jogo de sinal normalmente, né? Então, o resultado de 1 quinto menos 3 quintos é menos 2 quintos, tá? Então, essa regra é bem parecida com o que você tinha lá para a regra da soma. Beleza? Vejamos agora a subtração de frações com denominadores diferentes. A regra vai ser bem parecida, análoga, com o que você já tinha lá para aquela regra para a soma. De novo, você pode multiplicar os denominadores, no caso aqui, C e D. E depois, você faz o produto cruzado aqui, D com A e C com B. Só que subtraindo agora o resultado dessas duas multiplicações. Então, é uma regra parecida com o que você tinha antes para a soma, só que agora com subtração. Beleza? Uma outra forma de você fazer a subtração de frações com denominadores diferentes é usando o MMC. Então, bem parecido, de novo, com o que você fazia com a soma, né? Só que agora você está fazendo com subtração. Então, você calcula o MMC entre os dois denominadores, no caso aqui, C e D, né? E o que você faz? Você pega o MMC e faz, divide por um denominador, né? E o resultado você multiplica pelo que está lá no numerador da primeira fração. Depois, você pega o mesmo MMC ali, né? Divide pelo outro denominador, né? Da outra fração. E o resultado você multiplica pelo que está lá no numerador da segunda fração. E esses dois resultados aqui, dessas frações que você obtém, você subtrai no final, tá? Então, é bem parecido com o que você tinha para a soma, só que agora subtraindo. Vejamos, então, esse exemplo, né? Nós temos duas frações para subtrair e o denominador é diferente. Bom, vamos fazer usando o MMC que ele está pedindo, né? A gente já calculou o MMC entre 6 e 4, já sabe que é 12. Então, eu não vou repetir aquele cálculo todo de novo. Se você quiser, você volta lá para a videoaula e vê, né? Então, fica 12. Aí, eu faço 12 dividido por 6, né? E o resultado eu multiplico por 5. Então, vai ficar 12 dividido por 6 dá 2. E 2 vezes 5. Então, vou botar aqui, ó. 2 vezes 5. Depois, eu pego 12 dividido por 4, né? E o resultado eu multiplico por esse 3 aqui. Eu tenho que lembrar que tinha um menos aqui na frente, né? Então, menos. Aí, 12 por 4 vai dar 3. E 3 vezes 3. Vai ficar 3 vezes 3. E veja que eu coloquei o menos aqui, né? Que era da subtração. Bom, o resultado, então, vai ser 10 menos 9 dividido por 12. Então, vai dar 1 dozeavos. Então, você pegar 5 sextos e subtrair por 3 quartos, o resultado é 1 dozeavos. Beleza? De novo, lembrando que a ideia de você fazer toda aquela maratona aqui, de você fazer o MMC, o que você está fazendo, na verdade, é achando frações equivalentes que tenham denominadores iguais. Então, se eu pego 5 sextos e multiplico por 2 no numerador, é o melhor, no denominador e 2 no numerador também. E se eu pego agora 3 quartos e multiplico por 3 no denominador e 3 no numerador, aliás, o que você vai ter? Você vai ter duas frações equivalentes aqui, as duas que você tinha antes e com o mesmo denominador, que no caso é 12. E aí, você vai ter exatamente o que você tinha ali. 10 na primeira, no numerador, 9 na segunda, você está subtraindo. E aí, você já sabe a regra para subtrair frações que tenham o mesmo denominador. Você conserva o denominador e diminui, subtrai os numeradores, fazendo o jogo de sinal se precisar. E aí, no final, você vai ter, obviamente, o mesmo resultado ali, 1 dozeavos. Então, no final, é a mesma ideia para soma também. É o que vai acontecer aqui com a subtração. Beleza? Vejamos agora esse exercício. Então, vamos lá. Nós temos três frações para você fazer todas as operações aqui, né? Tem subtração, tem soma e tem denominadores diferentes. Mas você pode fazer como você já tinha feito para duas também. Você pega o seguinte, vamos fazer o MMC entre 3, 6 e 15, que são os denominadores que aparecem aqui, né? Vamos lá. Bom, dá para eu poder dividir por 2, né? Só o 6, vou dividir logo por 2. O 3 eu vou repetir, porque não deu para dividir. O 6 por 2 vai dar 3. E o 15 não dá para dividir por 2, eu repito, né? Então, tudo que não dá para dividir pelo número que eu coloco aqui, você repete. Agora, o próximo que eu vou fazer é 3. Então, 3 por 3 vai dar 1. 3 por 3 aqui vai dar 1. E 15 por 3 vai dar 5, né? Bom, agora aqui não dá para dividir por 2, não dá para dividir por 3, mas vai dar por 5. Então, vai dar 1, né? Que não dá para dividir por 5. 1 não dá para dividir por 5. E 5 dá para dividir por 5, que é 1. Então, nesse ponto aqui eu paro, né? E aí, agora eu tenho que o resultado do MMC vai ser 2 vezes 3 vezes 5, né? Quanto é que dá isso? 2 vezes 3, 6. E 6 vezes 5, 30. Então, o mínimo múltiplo comum vai ser exatamente 30 desses aqui. Então, o que a gente pode fazer aqui? Eu vou fazer aqui embaixo, tá? Então, podemos fazer o mesmo denominador. Vamos lá, lembra como é que é a regra, né? Já que eu tirei o MMC, vai ser 30 dividido por 3, né? Não vou fazer aquelas setas todas, senão vai ficar bem poluído aqui. Vamos fazer mentalmente, ó. Então, 30 dividido por 3, o que vai dar 10. Então, vai aparecer 10 vezes 5, beleza? Depois, menos, né? Porque tem que lembrar que tem menos aqui. 30 dividido por 6, dá 5. Vai aparecer 5 vezes 7. Então, 5 vezes 7. Depois, 30 dividido por 15, que vai dar 2. E 2 vezes 8, que vai ser mais. Então, 2 vezes 8. Então, o resultado aqui vai dar 50. Aqui vai dar menos 35. E aqui vai dar mais 16, tá? Dividido por 30, certo? Quanto é que vai dar o resultado aqui, então? Vou deixar o denominador aqui a 30, né? Então, vamos lá. 50 menos 35, vai dar quanto? Bom, 50 menos 35, vai dar 15, tá? E aí, eu tenho agora 15 com mais 16, vai dar 31. Então, no final, o resultado disso aqui ficou até bem grande essa fração, né? Mas, enfim. O resultado ficou 31, 30 avos, beleza? Então, esse é o resultado final da nossa operação que eu tinha aqui, dessa expressão, que eu tinha uma subtração e a soma de frações, tá? Eu deixei o traço da fração aqui muito grande, não ligue não, tá? Mas, enfim. O importante que eu antecibo aqui é a resposta final, beleza? E então, o que você achou dessa videoaula? Tem alguma dúvida, algum comentário? Coloca na sessão abaixo. Resolve também o exercício que eu estou colocando aqui embaixo na sua tela, lá na sessão de comentários, para a gente poder ir debatendo, beleza? Não esquece também de deixar o seu curtir nessa videoaula e inscrever-se no canal, se você ainda não está inscrito. Compartilhe essa aula nas suas redes sociais. E vejo você na próxima videoaula. Até mais e tchau!